Charlão, já dá pra falar em prêmio Nobel de economia para o Haddad ou ainda tá cedo? Depende. O prêmio Nobel seria pelo quê? Por tá segurando a galera petista de fazer cagada? Nesse aspecto, ele tá até tentando segurar. Ele tá sendo menos pior do que a gente imaginava. Provavelmente querem que ele seja candidato à presença no próximo ciclo. E fazem ali um contraponto Haddad e Glaze. A Glaze seria mais à esquerda e o Haddad centro-esquerda, agradando a Faria Lima. Eu não caio nesse papo, não. Já tô muito velho. Tô careca já aqui quase. Não, quase não, né? Tô careca, efetivamente. Então eu não acredito nisso, não.